Oi, eu sou Felipe Ferreira, repórter do JP e trago alguns dos destaques da edição de amanhã. Entrada proibida de menores de 16 anos na Festa das Nações. Quem não tiver acompanhado dos pais, quem não tiver o documento da autorização, não participa do evento. Outro destaque vai para a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe em Piracicaba. Eram esperadas no dia D, 26 mil pessoas que fossem tomar a dose. Apenas 9 mil compareceram. A saúde está preocupada com essa adesão que está abaixo do esperado. Agora, o destaque vem lá do pessoal da cultura. E aí Felipe, aqui em cultura o destaque é o início da 15ª semana de museus. Aqui em Piracicaba, a programação acontece no Centro Cultural Marta Lopes, Câmara dos Vereadores, na CIP e no Museu Prudente de Moraes. E aí Anderson, o que está bombando nas redes sociais? O que está bombando nas redes sociais hoje foi que uma rádio Piracicabana noticiou a morte do Saponga, que é o torcedor símbolo do 15 de Piracicaba. Mas felizmente a notícia foi desmitida e ele está vivendo a Silva.